A contratação de recursos de crédito rural para a agricultura empresarial alcançou cerca de 127 bilhões de reais entre os meses de julho de 2014 e abril deste ano. Os recursos federais devem ser usados no custeio e investimento da produção e comercialização de produtos. Este valor corresponde a 81% do total programado para a safra 2014-2015. E as contratações de empréstimos por médios produtores por meio do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, atingiram 16 bilhões de reais para a safra atual. Já o financiamento destinado ao programa de sustentação do investimento conta com quase 10 bilhões de reais. Para a compra de máquinas agrícolas por meio do Moderfrota, estão programados 3 bilhões e 700 milhões de reais. E foram usados até abril deste ano aproximadamente 733 milhões de reais. A avaliação sobre os recursos disponibilizados e usados é feita mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De Brasília, Daniela Almeida. Atenção sobre os recursos disponibilizados e ativados. Atenção sobre os recursos disponibilizados e ativados. Atenção sobre os recursos disponibilizados e ativados.